O primeiro passo aqui da instalação vai ser você aplicar a atualização ao vivo caso ele não tenha feito. Você vai aqui no menu extras e depois aqui em aplicar a atualização ao vivo. Você vai clicar aqui. Aguardar enquanto a internet conecta. Deixa marcada essa opção aqui, atualizar a escalação de fluxos. Você vai dar ok. X e deixa o conteúdo ser implementado. Deveria substituir esses dados? Sim. Salvou, dá ok. Pronto, atualização ao vivo foi aplicada. Agora vamos ao passo seguinte, que é se direcionar até o menu editar para importar as competições. Entra aqui no menu editar. Já com o pendrive colocado no PS4, ele vai dar seguimento ao próximo passo. Que aí é aqui em importar e exportar. Aqui é aceitar. Caso apareça, mas possivelmente não vai aparecer para você. Depois aqui em importar, competição. Aqui você vai selecionar todos os arquivos. Acessar configurações detalhadas. Aqui você não marca. Essa opção aqui de importar arquivos e imagens de mesmo nome não será marcada. Só dar ok. Esperar os arquivos serem importados. Essa parte aqui vai demorar de acordo com o tanto de quantidade de arquivos que tiver. A cada nova atualização, vão aparecendo mais arquivos e demorando mais. Concluído aqui, aperta o X no OK. Voltamos aqui novamente ao início do menu editar. E vamos dar continuidade à edição para o próximo passo. Depois que você fez a primeira parte aí do vídeo, agora a gente vai para a parte final já. Você vai aqui em importar time. Aqui estarão os times brasileiros, os times da Bundesliga, os times clássicos. Um time clássico e os times seleções. Aí você vai aqui selecionar tudo. Pode selecionar tudo. Você vem aqui em acessar configurações detalhadas. Aqui você vai marcar a opção do meio e a opção de baixo. Essa e essa. E dá o OK. Aqui é só deixar os arquivos todos instalarem. Demora um pouquinho. Isso depende do pendrive. Pode ser que de acordo com o pendrive for melhor, vai mais rápido. Se for um outro pendrive, vai mais lento. E a cada nova atualização, essa parte aqui vai demorar um pouquinho mais. Porque vai agregar mais times. Então é só esperar essa parte aqui concluir. Vou dar uma adiantada aqui no vídeo aqui para continuar aqui a instalação. Aqui concluiu a parte já, foi concluída. Terminou já aqui de importar os times. Vamos dar seguimento à instalação. Você vai agora aqui em estrutura da competição, número de participantes e altera a Bundesliga para 18 times. Volta aqui na Europa. Aqui tem dois times em outros times da Europa que são da Bundesliga. Você vai pegar o Bayern, Everkissen. Trocar ele pelo Fortuna. Pegar o Batch Borizov. Trocar ele pelo... Pelo Shout 04. Feito isso, você tem que sair do menu editar para poder as atualizações ser salvas. Depois que sair do menu editar, já serão salvos. Aí sim você pode usar o pet normalmente, que vai estar instalado já.